Fugi, fugi, perdi tudo, não ficou pedra sobre pedra, será que eu pirei? Será que eu fiquei maluco? Será que eu sou o maluco e fugi e o mundo inteiro está bem ou será que eu estou bem e o mundo inteiro está louco, mas não fugiu? Eu perdi tudo. Perdi amigos, familiares, esperança. Perdi a fé no sistema, perdi a fé nas cidades, não acredito na política, nem em político. Não acredito sequer em mim mesmo, na minha própria pessoa. No meu próprio raciocínio, na minha mente, nas minhas emoções. Talvez não tenha perdido a fé em algo maior, transcendente e pleno. Como diz Jesus, o Cristo, enquanto buscarmos a vida, perdê-la-emos. Iremos perdê-la. Mas, se viermos a perder a vida, achala-emos, ganharemos. Nós estamos tão macetados, amassados com muitas ilusões, muitos desejos intermináveis, muita vontade, que nós não sabemos quem nós somos, nós esquecemos de nós mesmos e perder tudo, morrer. Essa máscara, deixar de existir, é viver, é renascer, é verdadeiramente existir, não é? O ego, a ilusão, uma falsa imagem de ti mesmo, um livre-arbítrio não existente, tudo isso nos sufoca, tudo isso nos distrai, tudo isso nos torna verdadeiramente loucos. Porque a loucura não está em fugir, em perder tudo, em eliminar as ilusões. Isso é sanidade, isso é a verdade, isso é amor próprio, isso é se encontrar, contigo mesmo, isso é morrer para viver. Agora, morrer em vida, é de fato estar atolado em toda a miséria que a humanidade está. Como eu disse, desejos ilusórios e destrutivos, o muito querer, o muito desejar, o excesso de escolha, múltiplas escolhas. Vocês não conseguem perceber que esse é o sistema do mal, do maligno? É por isso que tanta gente afogada em miséria, em ansiedade, em depressão, em não saber quem são, pois é. Não silenciam, não calam, não mergulham em si mesmos, não se escutam, não fogem, não morrem, entende o que é morrer para viver, o que é fugir para se encontrar. É o que eu tenho feito já há algum tempo. Sou louco? Estou louco? Perdi a sensatez? Perdi a sobriedade? Aí é com vocês. Julguem da forma que melhor vos aprovér. Mas, para você estar cheio da verdade, cheio de Deus, cheio da tua verdadeira face, você precisa se esvaziar primeiro. Ou como diz a própria Bíblia Sagrada, morrer para então viver. Estou ficando louco? Estou insano? Como posso viver? Como posso prosperar? Estando louco e perdendo tudo? Esteja louco. Perca tudo. Só. Não perca a fé no Criador, em Deus. E não perca de si mesmo. Não se perca de si mesmo. Esvazie-se. Para que você, então, se ache e não permaneça perdido de ti mesmo. Se essa fala fez algum sentido para você, continue assistindo os vídeos deste canal. Se inscreva, curta. A aba de comentários é livre para você expor a sua visão, o teu entendimento. Até a próxima.